E aí, agora cá, aqui, sim, ó, é, cadê minha brita? Cadê minha brita? Cadê minha brita? Brita, cadê minha brita? Aqui tá a brita, olha aqui a brita, olha aqui a brita. Tinha as plantações, aquela escada incrível lá, aqui no Peru, as aventuras do Borim, lá, é muito choro. Seria a plantação de lá em cima, olha pra te ver lá em cima, tipo de uma escada. E aí E aí E aí E aí E aí É aqui no Peru, olha pra vocês verem lá, coisa mais bonita. Aqui no Peru, é, os Incas, as montanhas lá, esse lugar, os Incas, tinha as plantações, aquela escada incrível lá. Aqui no Peru, as aventuras do Borim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí é lá essa escadaria que coisa que seria a plantação de lá em cima não olha para te ver lá em cima a escala tipo de uma escada lá em cima lá em cima tá vendo sim eu tô vendo em cima da cordilheira lá em cima que tem ó as casinhas lá tem esse aí é o tipo de história para nós ali a igreja parece que é bonita lá tá igreja não é diferente das outras mais moderna estamos aqui umas montanhas aqui nesse lugar aonde tem aquelas plantações dos incas lá naquele cerro que subia lá os incas tinha as plantações aquela escada incrível lá aqui no peru as aventuras do aqui no peru é os incas nas montanhas lá esse lugar é pico ok o 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 Tchau, tchau. 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 Meu fotógrafo, tem uma fotógrafa aqui, esse é uma fotógrafa. Isso aqui são pratas, né? Pratas puras, né? Bom, esse grande fotógrafo meu está aqui. Onde é? Grande fotógrafo. Tira, o artista. Que lindo, né? Aqui, o banho. Aqui, que lindo. Aqui, olha. Aqui, isso. Quanto você sai para subir lá? Quanto custa? Gostou de ti? Não sei. Paga quantos pesos, solos? Para mim? Não, para nós. Para ir? Isso. Em carro ou em pé? Não. Ou assim abaixo não mais? Para subir, está lá em cima. Na riva. Paga. Quanto? Não sei quanto. Quanto? Não sei. Arriba. Podemos ir agora? Não. Se quiser ir agora. Perguntar. Sim, né? Perguntar, né? Mas nós não vamos ir. Não vamos ir? Por quê? Por quê? Porque, né? Aqui, estamos na cidade... Aqui, como se chama? Pisa. 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 É de Cusco. Aqui no Peru, para o Brasil. Nós estamos fazendo uma reportagem para o Brasil. Conhecemos nosso amigo aqui. Como é seu nome? Rubem. Rubem. O Rubem é um cara que tira fotografia. Molina. Vamos levar para o Brasil. Aqui no Peru. Este é o cara artista. Aqui na cidade de... Pisa. Pisa, né? Aqui no Peru. Ok? São as aventuras do Peru. Ok? Pernas? Como estás? Pernas? Estou com um artista aqui. Este é o artista aqui tirando foto. Vamos abrir? É. Não, não sei como... Olá, gurizada. Olá, gurizada. Olá, gurizada. Ei, gurizada. Vamos? Vamos? E tu falas bem espanhol, né? Olá, como estás? Bem, me dá tarde. Olá, igreja. Este é o artista, meu artista. Artista. Olá, que bom. Estou com um artista aqui tirando foto. Sim. Com a mamãe. Tu se dá com todos? Ei. Olá. Aqui. Aqui. Ele está. Quanto compro isto? Sim. Eu tenho isto. Não dá, não dá. Isto. Eu tenho isto. Não dá, não dá. Isto. Viu? Uau. Que espetáculo. E amanhã? Amanhã. Amanhã, sim? Sim. Amanhã. Amanhã, cedo. Olá, beija-flor. Está cerca. Bem pequenito. Olha lá. Olha bem, beija-flor. Bem pequenito. Muito pequeninho. É muito pequeno demais. É o menor que tem, né? É o menor beija-flor que tem, né? É o menor que tem, né? De beija-flor. Eu deixo de... Era quem estava certo ou vim, né? Eu gostei. Solutions submédulos. Apenas relativas a idade em a sopró andalá, mas estúpido, né? Pena que no aeroporto... Cadê? Acabei de pegar. Cadê? Cadê que bicho? Aqui está bicho. Olha que bicho está. Divideira pelaifierssea da Universidade de Santa Maria.